Que beleza, o arraiá da riqueza do Totolec! Bora, bolachinha! Chama essa premiação arretada! Eita, que nesse domingo tem um valor acorde de mais 100 mil reais do primeiro prêmio! Ah, e ainda tem 60 mil do acumulado extra, menino, para quem bater com até 30 bolas chamadas! E uma super novidade, a bolada da sorte com 10 mil reais, para quem acertar 19 bolas chamadas no primeiro prêmio! Que beleza! Ainda 10 mil reais no segundo prêmio e 10 mil no terceiro! E para a festa ainda ser maior no giro da sorte, tem um patinete elétrico nos quarto, quinto, sexto e sétimo prêmios! E na rodada da sorte, 20 prêmios de 500 reais! Eita, para assistir o Barreal é salto com o Totolec! E a maior premiação do Ceará é o Totolec que dá!